Os pensamentos da pessoa amada por você hoje. Pensa na pessoa. Vamos ver quais os pensamentos dessa pessoa por você. A opção 1 é a mãe Oxum, a opção 2 é a mãe Insã. Para você que escolheu a opção 1 da mãe Oxum, quais foram os pensamentos da pessoa amada por você hoje? Se a pessoa pensa em ter estabilidade, pensa em ter felicidade, pensa em ter mais harmonia com você, se a pessoa realmente quer estar com você. Se você está separado, se a pessoa quer um reinício. E se você está com essa pessoa, já vem mais felicidade ainda. Se a pessoa quer morar com você. A opção 2 é a mãe Insã. Os pensamentos do ser amado com você são pensamentos ocultos. Essa pessoa está te desejando muito. Quer fazer coisas que você não está acostumado a fazer. Coisas boas. Participe da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é 2198-655-6776.